Bom dia, Fabi! Cinquenta euros! Que usa, Gustavo? Que usa, Gustavo? Vaquinho! É da Bochabo, sim, bai! É da Bochabo, vaqui! Obrigado, Mochero, mas, bai! Tchau, Tchau! Bochabo, vou te dizer, vamos cá para lá! Antes de ficar bem, não vou para lá! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL